É, e não se enganem, viu, porque a Polícia Militar de Santa Catarina tem acompanhado o nosso dia a dia de uma forma bem tecnológica, a reportagem dos autos a gás do Jacques Soboteiro, olha só. O monitoramento do grau de isolamento social vem sendo feito em Santa Catarina desde o dia 19 de março. A tecnologia mapeia uma localização de mais de um milhão e meio de celulares no estado e também quantas pessoas se deslocam nesse período do seu endereço original por mais de três horas. Tudo é acompanhado em tempo real pelo comando da Polícia Militar. Assessorar o governador na medição do impacto das decisões que ele está tomando. O que ele nos permite é que a gente calibre melhor cada movimento, cada decisão, cada abertura ou fechamento, compreendendo melhor como a população reage e investindo, ora, num controle maior, ora, numa maior carga na educação e informação, por exemplo, para que as pessoas voluntariamente fiquem em casa. No início do período de isolamento, dia 18 de março, 62% das pessoas dessas áreas monitoradas não tiveram grandes movimentações, ou seja, as pessoas seguiram as orientações do governo e das autoridades de saúde. Com o passar dos dias, esse monitoramento percebeu que as pessoas não estão mais seguindo a recomendação do isolamento social à risca. Esse mapa de Florianópolis mostra, por cores, que nessa quarta-feira, por exemplo, o norte da ilha e a lagoa da Conceição foram as regiões da capital com mais gente circulando nas ruas. As áreas em vermelho e amarelo é onde o nível de isolamento está mais baixo, onde as pessoas estão transitando, saindo das suas casas. A área mais verde é onde o nível de isolamento está maior, onde as pessoas estão permanecendo em suas casas e isso nos dá a condição de poder tomar decisões aqui na sala de situação. Esses dados servem para as prefeituras e para o governo do estado adotarem medidas específicas com o objetivo de diminuir o contágio da Covid-19. Uma condição da sala de situação prevê quais os locais a menos isolamento para que a gente possa orientar, informar essas pessoas que a necessidade de ter essa consciência de poder, de ter que ficar em casa e somente sair em casos necessários. Florianópolis entrou nos últimos dias no radar do Ministério da Saúde com uma das capitais brasileiras com números mais preocupantes de pessoas com coronavírus. Além dos números totais de pessoas infectadas, a cidade registrou na última semana um dos maiores crescimentos percentuais do Brasil, conforme os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Com um salto de 30 casos no dia 28 de março para 123 contaminados nessa quarta-feira. Lembrando que esses dados são referentes aos números do Ministério da Saúde. Portanto, os números por aqui podem ser ainda maiores. Este médico pneumologista explica que esse tipo de acompanhamento da população é fundamental. Mais pessoas nas ruas aumenta e muito o risco de contágio do novo coronavírus. Apesar dos sintomas serem parecidos com o da gripe, ele transmite muito mais. Ou seja, cada pessoa que possui o vírus e estiver circulando em meio à sociedade vai infectar um número muito maior de pessoas do que uma gripe normal. É uma atitude de empatia com as outras pessoas, no sentido de não transmitir o vírus. No sentido de proteger a vida das outras pessoas também, não só a sua.